Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez a gente vai trazer a série iniciar, né? A série no jogo completo Planet Zoo, galera Sim, agora é pra valer, a gente vai jogar no modo criativo, então deixe a sua sugestão para o próximo bicho A gente pode trazer vídeos de todos os modos de Planet Zoo, beleza? Então é isso aí galera, assiste o vídeo até o final e agora joga Vamos lá galera, vamos criar nosso avatar, agora é o jogo completo, deixa nós criar nosso avatar, irmão Eita, que gordão é esse, mano? Vamos colocar aqui Certo? Esse cara aqui é o nosso, personalizar o avatar, é isso aí, é isso aí Ah, agora nós temos o avatar, olho de tigre, 5 dias restante Pronto, estamos aqui no nosso zoológico Vamos ver se o jogo está mais leve do que quando estava no beta, no beta estava pesadão, mano Estamos começando o nosso zoológico, certo? Com tudo que a gente pode ter, vamos ver Ah, os animais não estão abertos ainda, precisa ter umas paradinhas Vamos lá, vamos começar aqui o caminho Vamos começar aqui puxando um caminho normal E eu ainda vou ter que aprender a jogar muito, viu galera? Pronto, tá bom Vamos lá, que o jogo esteja mais leve Aqui a gente vai puxar esse mesmo caminho pra cá Olha, o negócio vai rodando sozinho Que louco Rodando sozinho, olha que da hora A câmera roda sozinha, velho Pronto, fiz aqui dois Dois círculos, certo? Agora aqui a gente vai tirar esse aqui e fazer um caminho novo aqui Que vai ser a próxima ligação Estes dois círculos aqui Eu vou dividi-los, né? Dividi-los no meio No meio, vou deixar um caminho mais curto aqui Que é o caminho de pedestre Pronto Dividi no meio e a gente tem quatro recintos Ficou torto aqui? Não tem problema, tá? Não tem problema Aqui são dois recintos menores e aqui dois maiores Não tem problema em ficar torto Até bom, até legal Porque esse negócio de ficar fazendo um negócio muito Muito reto também Não é tão legal não, tá? Agora aqui a gente vai precisar Esse aqui é os lugares onde a gente vai botar os recintos Agora aqui eu vou precisar puxar um pouquinho Pra fazer um lugar onde vai ficar os prédios Ai, não! Meu Deus, eu fiz lambança Ai, Jesus! Ó, a gente vai puxar mais ou menos aqui, ó É o caminho onde vai ficar os prédios dos comerciais do lugar, tá ligado? Pronto, galera Coloquei aqui construções Essas construções aqui Elas são feias assim, são simplesinhas Mas é o único pack que tá completo Tem um outro pack aqui completo também Mas é construção chinesa Aí o parque inteiro vai ter que ser nessa construção, galera Então eu não quis, tá ligado? Fiz essa daqui, ó Porque essa daqui a gente pode fazer o nosso parque Do jeito que a gente quiser, mano Não vai fazer com temática chinesa Nossa, tá caindo um tempo, ó Isso aqui é o que dá A gente pode colocar aqui a troca de animal Troca terrário, tá ligado? Esse aí é pra gente conseguir os bichos, mano Senão a gente não consegue, mano O que que tá assim? O animal está sendo adotado em troca de dinheiro Não pode ser devolvido à natureza Urso Panda gigante Macaco doido Quero um... Deixa eu ver Ó, dessa vez eu vou começar colocando um bicho que eu nunca coloco E aí eu vou... Porque eu não quero queimar esses daqui Eu quero que vocês escrevam no comentário qual que vocês querem E eu sei que vocês vão pedir esses mais boladão Então eu vou colocar um Que ninguém quase nunca pede, tá ligado? Porque eu gosto dele Eu gosto daquele bicho Só que quase ninguém nunca pede Ué, cadê meu? Ué O que eu faço pra... Pra pesquisar Eu queria pesquisar, velho Não tem lugar nenhum pra pesquisar, mano Como assim, mano? Certo? Por quê? Eu vou... O urso vocês nunca escolhem Então... Eu vou pegar o urso pra gente poder... Deixar os outros animais pra vocês escolherem Aí vocês vão poder escolher lá quem vocês quiserem, mano Barreira, Crisim Barreira Dois metros Três... Três metros e vinte Tá tranquilo Três metros e vinte Esse outro aqui a gente vai ter que fazer também Porque os ursos são grandes, velho Os ursos são grandão Habitat Beleza, beleza Tá tudo tranquilo Urso Vamos ver o que tem pra o urso Colocamos de costa Por quê? Porque quando eles estiverem aqui, você consegue ver Mas eu acho que eu vou virar ele Vou virar ele pra... Ainda bem que parou de chover Água, tigela grande, né? Urso é bitelo Comida grande Vamos lá, só Vou colocar esse aqui, ó Pra eles beberem uma aguinha E esse aqui, comida grande Vou colocar esse daqui, ó Vamos mandar vir os ursos lá Cadê? Troca de animais Cadê meus animais? Vamos lá Transferir Ah não Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Que falta o habitat aqui Bota as barreiras aqui, ó Feio Haha, aí sim Que aqui, ó Não atrapalha, entendeu? Vamos colocar num lugar Onde o pessoal vai ver os ursos, mano Não quero Deixa aí, ó Olha que beleza Pra eles tomarem a banha Ficarem de boa Tranquilo, Lex Agora a gente coloca eles aqui E vê o que eles gostam De árvore, essas coisas Vamos pegar eles lá Vamos trazer Vem pra cá Tá bonito pra caramba Vamos ver o nosso urso Oi, que bicho lindo Oi, que bicho bonito Caramba, eu gosto muito de urso Ô urso, ô urso Ô urso Um abraço pro meu amigo Metal Bear Certo? É o urso aqui, ó Ele não é de metal Mas é um ursão bonitão Certo? Habitat Vamos ver o que ele quer Ele quer terreno Terreno Não, na verdade ele gosta Ele não gosta de grama longa Na verdade Ele gosta de grama curta Tem muita grama longa aqui Por que nenhum bicho Gosta de grama cumprida? Tira um pouco agora Da grama curta, né Ele não gosta de grama curta também não Aí até que fim Ainda bem que saiu Esse sol aqui Dessa sombra aqui Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Pronto Equilibramos aqui O habitat natural do urso Muito bom, velho Taiga Floresta temperada E Tundra A gente tá na floresta temperada, né Eu acho, né O animal está com muito calor Vamos lá Vamos refrigerar o bichinho Tem um em cada lugar Eu acho que tá bem bom Já tá refrescando eles já, né Aqui já tá azul, ó Também já tá azul Aí, ó Tá bem refrescante agora Tá com Bem refrescado agora Tá bonito, tá gostoso Agora tá bacana Agora tá da hora Que delícia, hein, mano Nossa, plantas O tipo de cobertura de vegetação São altamente inapropriados Para esse animal Dieta Enriquecimento de brinquedo Enriquecimento com alimentos Curiosidade 1 Curiosidade 2 Curiosidade 5 Vocês gostariam que eu lesse as curiosidades? Vou ler, ó Vou ler a número 1 Se vocês quiserem Eu leio todas as curiosidades De todos os bichos que a gente colocar Vamos ler a do urso por enquanto Urso cinzentos passam de 5 a 7 meses por ano Hibernando Eles se alimentam abundantemente antes de hibernar Para ganhar peso e sobreviver a esse período Isso aí eu tô ligado Isso aí todo mundo sabe Isso aí a gente aprendeu no pica-pau A jiba nas costas do urso cinzento é uma grande massa muscular Que os ursos usam ao escavar Tocas ou caçar Urso cinzento engordam até 180 kg ao se preparar para hibernar Caraca Na natureza, cada filhote de ninhada de urso cinzento pode ser um pai diferente Os ursos cinzentos adoram comer mariposas Eles se esforçam excepcionalmente para encontrá-los Escalando alturas consideráveis E revirando pedras Mariposas, velho Credo Então o que a gente vai fazer? Vamos lá É... aqui na ciência Vamos mandar o Paris Talbert Trabalhar aqui no desenvolvimento de coisas para o urso cinzento Olha, tem aranha Aranha caranguejeira, mano Nossa, eu quero muito ter uma aranha caranguejeira Olha, crocodilo de alga salgada Esse aqui é bom, hein Esse aqui é bom Olha o tanto de bicho legal Olha, biuta Eita, biuta Eita, pegou Olha a lagarta do nilo Cobra da morte, ó Estou dando uma passada aqui para vocês verem, ó Vou fazer o seguinte, galera Vou dar uma rápida passada aqui, ó Para vocês verem, ó Está vendo? No nome dos bichos Vocês escolhem aí Digam aí Digita nos comentários aí Qual bicho que vocês querem, tá? Digita aí Digita aí Ó Vou dar uma rápida passada Olha esse entopeia, velho Tá maluco Bicho pra caramba, galera Bicho pra caramba, ó Digita aí, ó Eles não tem tanta variedade Que nem o Zutaico O Zutaico tem mais variedade Tipo, leopardo cinzento das neves do sul do Ártico Leopardo marrom do fundo do... Do fundão da Amazônia É, onça misturada com leopardo Onça, leopardo Asiática Asiática Chinesa E não sei das quantas Sabe, ele tem o Zutaico Tem uma mistura maior de bicho Tem tipo Dez raças do mesmo bicho Tá ligado? Uma briguinha aqui Pra eles Ter mais um lugar pra descansar Não sei se vocês vão gostar Vou tratar bem dos meus bichos agora Dormindo que nem um raposo, ó Ó um raposão, ó Acorda, ursão Deixa ele dormindo, galera Deixa ele dormindo Não tá nem aí pro pessoal Galera Galera curtiu os ursos, ó Galera curtiu os ursos, ó Beleza 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 Agora deixa eu ver um banheirinho Banheirinho, banheirinho Banheirinho pequeno Banheiro grande Vou colocar um banheirinho aqui pra eles O banheiro é logo na saída, né Se você quiser entrar Depois eu vou botar outro banheiro desse aqui pra frente Tá ligado? Pra galera ficar ligeira O banheirinho Tá aqui os ursos A gente vai colocar aqui as lojas pra comer Todas elas viradas pra cá, ó Essa Eita, o que que é isso, mano? É uma nuvem É uma nuvem que passa Vamos colocar essa daqui Parecida, né? Pronto Essa daqui de entrada do zoológico Banheiro eu já peguei Informações Baú de informações Esse aqui eu vou colocar do lado do banheiro Vou colocar do lado do banheiro Informação De vender, de vender Só tem uma loja de venda Essa aqui é parecida com esses Essas daqui são parecidas Então Ah, mas essa daqui não tá funcionando Não funciona Não sei porquê Ela não funciona É estranha essa loja Tá ligado? Elas nem grudam na escadinha Só teve uma loja dessa Mas teve uma dessa aqui Do Guaraná Guaraná tá aí Boa Yeah Moleque Moleque Dois refrigerantes? Não Esse aqui é chifre-bicho Não quero Vou botar outra dessa de vender Vendo aqui Ó Enriquecimento Também Não tem muito não Mas eu vou botar uma dessa aqui Que eu vi que ele gosta Colocar uma dessa aqui Bem perto da porta Ah, agora eu consegui filtrar Tem que filtrar os biomas E a localização do bicho Ah, agora eu consegui, mano Agora tá filé Yes Consegui tudo que eu queria aqui, ó Vixe Nossa, os ursos tão com Delícia Falta só enriquecimento de brinquedo Olha como que ficou Meu Deus Que árvore gigante Mas ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem, cara Nossa, que ambiente bonito, né, cara? Aí, ó Os ursos são felizes da vida Ó Olha que delícia O que é isso aqui, mano? Não sei nem o que é isso aqui, mano Credo Negócio feio Ó Que é, assim, mano Parece um fígado Não gosto de fígado não, galera Ó Essa carne, velho Parece feita de plástico, né? Aí, ó Casal de urso Tá Os dois estão felizão Ó que beleza Perfeito Nosso casal de urso Urso cinzento A gente vai conseguir Avaliação de 5 estrelas com eles, tá? Deixem aí nos comentários Qual o próximo bicho que vocês querem Galera Vamos só ver aqui Se tem um enriquecimento aqui, ó Olha aí, ó Como ele tá bonitão, ó Ó Feroz, ó Olha aí Falar que não tá gostando aqui, ó Ele tá felizão da vida, ó Já saiu da caixa Já dormindo aí, ó Bom Ó Vou falar pra vocês Deixem duas coisas Deem um nome pro urso Tá? A gente pode batizar o nome Pode batizar, né? Deem um nome pro urso Tá? Deem um nome pro urso Além disso Digita, ó Puddle O Puddle E a Vanessa Deem um nome pro urso O que tiver mais like Vai ser o nome E digita qual bicho Que vocês querem No próximo recinto, tá? Eu não vou fazer De um em um não Foi só esse vídeo aqui Que eu fiz de um em um A maioria dos outros vídeos Eu vou fazer de dois em dois bichos Casal Tá bom? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Planet Zoo Agora veio pra ficar A gente vai fazer a série No criativo E depois vai fazer a série De desafios E talvez até o modo história Certo? A campanha Entre outros A gente vai jogar muito Esse jogo aqui Beleza? Então Deixa o gostei E se inscreve no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Vejo você no próximo Um grande abraço E valeu!